Caralho, quem sofreu é tão bem, irmão? Você já transou aqui? Não, ainda não, mas se você quiser a gente pode transar agora. Cara, o Guto já, ele parece que ele não entende as coisas. Ele fala um discurso e ele age de forma totalmente diferente. Você tá confundindo as coisas, eu já te falei. Festa é festa, coisa é coisa, mas transar? Quem falou de transar? Ah, vai ser muito falso, o outro. Eu não falei transar com ninguém, mano. Você acabou de falar isso, você falou... Falei zoando ali, mano, peraí, coisa aleatória até fã. Foi isso. Aí ele disse que é brincadeira, mas vamos parar de brincar, né? Você tá torrando meu saco. Não era pra sair água? Era. Gelar, a daqui é diferente, mano. Mentira, sério, lá encosta só, só passa o dedinho assim. Não, aqui você tem que empurrar aqui, ó. O que ele tá falando, cara? Aí, olha, sinceramente, eu aguento mais... O que foi? Eu não tô falando nada, mano. Eu não falo mais porra nenhuma. Foda-se. Mano, eu vou deitar. Eu não falo mais nada. Eu não quero... Nada. Nada. Eu falo mais nada. Vamos dormir aí tudo junto hoje, cada um pro lado. Vamos dormir cada um pro lado. Vai dormir aí, Bruno, na cama. Para de debochar, idiota. Eu não tô deboche. Eu não tô rindo. Desculpa, desculpa. Eu não tô achando a menor graça. Eu também não. Sério. É, o Guto falou que era brincadeira, aquela coisa toda. Já falei com ele que eu não gosto desse tipo de brincadeira. Ele falou que não vai fazer. Mas se ele fizer mais, aí acabou, porque eu já tô de saco cheio também. Ai, deu tudo errado. Que inferno. Só pra você, né? Só pra você que deu tudo errado. Oi, eu tô falando alguma coisa com você, esquisito. Gente, mas eu nem tô, tipo, falando nada. Vai lá, tem uma almas de piscina, Artur. Tô falando com você? Eu falo com você. Ela, pelo menos, tem personalidade. Você não é nada. Quem tem personalidade? Tá rindo de quê, cara? Artur, eu tenho nojo de ti. Você é maldosa. Você é uma pessoa maldosa. Hoje eu chamei a Mai e falei pra ela, mas eu gosto muito. Mentiroso, não merece esse cara. Eu tenho pavor de... Você não me conhece, gente. Eu tenho pavor de nojo, de ter machismo, de ter nojento, escroto. Você acha que sua opinião vai acrescentar em quê na minha vida? Porque além de mentiroso, nojento, escroto, eu tô um péssimo ator. Mentiroso, nojento, escroto? Você é o quê? Sim, eu tô um péssimo ator. Você é uma mulher maravilhosa, perfeita. Obrigada. Pelo menos eu não sou baixo. Pelo menos eu não sou baixo como você. A Bettina começou a me ofender de uma forma que todo mundo ali que viu, percebeu nitidamente que era uma coisa que não precisava, não tinha necessidade. Pelo menos ela se posiciona. Você é sonsa. Eu sou sonsa? Você é sonsa e todo mundo sabe que você é sonsa. Eu nunca, em nenhum momento eu falei que eu gostava de dia. Falei algumas coisas que eu queria falar há muito tempo, já. E eu gostaria de falar mais, não me arrependo de nada. Eu queria sair daqui e xingar ele agora. Você é do c****, você é uma pessoa c****, parabéns pra você. Ó, bato palma. Mas você não tem personalidade. Obrigada. Eu não preciso vir aqui apontar o dedo e falar que tu é isso ou aquilo. Tu tá falando isso de mim. Não, não, não se mete não, irmão. Não se mete não. Ela é sonsa. Ela é sonsa. Você é sonsa. Você é sonsa. Pelo menos ela tem pessoas... A forma com que ela foi pra cima dele e que ele se absteve acabou que, na minha opinião, ela acaba saindo como errada pela forma que ela tá com ele. Você queria ser como ela e nunca vai ser. Você queria ser como ela e nunca vai ser. É sonsa, mano. Sonsa, se faz. Para com isso, para com isso. Se faz, se faz, se faz, se faz, se faz. Alguém gosta de sentir aqui? A mãe não gosta de sentir do jeito que ela é. Você tem a comela e você nunca vai entender. Você tem a comela e você nunca vai entender. Você tem a comela e nunca vai ser. Nunca vai ser. Vamos pro quarto. Então é logito. Ninguém gosta. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Tá ligado? Tipo, cada um pensa o que quiser. Eu tava estressado. A pessoa estressada, às vezes, ela não tá com paciência e aí aconteceu aquilo dali. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Você não tá errado. Você não tá errado. O Arturo, querendo ou não, ele é uma pessoa que não tem tanta facilidade assim de convivência com as pessoas no geral. Ele é muito mais na dele, ele é tipo muito mais, entre aspas, sozinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.